Como é que é malpinha? De aqui com vocês é Rickfazeres e sejam muito bem vindos ao segundo episódio de Life is Strange. Se estás a ver este episódio pela primeira vez, passa no canal porque hoje já sou o primeiro e vais curtir. O que nós vamos fazer agora provavelmente é evitar um assassinato. Será que o vamos conseguir fazer? Vamos evitar a coisa chata e a conversa com esta malta toda e vamos direitinhos à casa de banho. Eu vejo você Max Caulfield, não pense nem de deixar aqui até falarmos sobre a sua entrada. A sério? Que tem que mesmo falar contigo? Realmente no último episódio falámos. Nunca deixo uma de uma fotógrafa que futuras estrelas evitem dar a sua foto. Nós já vimos isto no último episódio. Eu não estou evitando. Não estou evitando, apenas... ... ganhando tempo, esperando o momento elusivo certo? Sim, eu estou. Max, não espere muito tempo. John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupando outros planos. Sério? Ganda John Lennon? Vá agora. Não deixe-me parar de você. Bom... Ele mudou... Digamos... Hã? Pressionou o B para desfazer a ação anterior rapidamente usando a função... Por que desfazendo? Não. Não quero Zés. Eu gostaria de ir falar com o Sr. Jefferson sobre o que está acontecendo. ... mas eu não posso. Ah ok, estávamos a explicar o tutorial. Tendo uma forma de o passar rapidamente, é isso? Por que você está colocando o seu marido no mundo. Não importa quem... Eu não acredito que você seja cuidada de falar com ela. Eu não acredito que você seja cuidada de falar com ela. Eu não acredito que você seja cuidada de falar com ela. Max, você está no fogo hoje. Todas as respostas certas. Boa! Cuidado! Cuidado! Eu tenho confiança em você. Curtiram Zés? Automaticamente, com este poder que supostamente ela tem, nós conseguimos ser tipo a melhor do nosso bairro. Mas ok, temos uma coisa a fazer que é evitar a morte daquela rapariga que vai entrar na casa de banho. E que vai ser... Ok, vamos tentar perceber de que forma é que vamos fazer isso. Impressionante para se mover mais rápido. Ah ok. Vamos até a casa de banho e tentar perceber o que é que vamos fazer. Ok, vamos entrar. E que forma é que nós vamos evitar isso? Ok, Max. Retrace todos os passos. Se tu fizeste isto, antes de olhar-te para os pés, rasgaste a foto, Um pedaço que flew in. Sim. E eu fiz uma foto. Aham. E então... O que aconteceu? Deixem-se eles fora dessa bairro! Eu posso dizer a todos que Nathan Prescott é um pés, que peda como uma garota pequena e fala com ele! Você não sabe quem eu sou, ou quem você está fazendo! O que você está fazendo? Vamos, põe isso! Diga-me o que fazer. Eu preciso de um pedaço para abrir. A gente tenta controlar-me! Você vai estar em merda mais problemas por isso que a droga. Você vai estar com o martelo amarras. Não poderia... ... ... ... Será que é assim? Não me diga o que fazer! Eu estou tão louca de pessoas tentando me controlar! Você vai estar em merda mais problemas por isso que a droga. Não vou! Não me provoque de novo! Outro dia de mal! Isso não aconteceu! Isso não pode ser real! Eu só vi uma garota derrota e salvá-la! O que está acontecendo? Não se preocupe! Eu acho que não passavas! Se tivesse a capacidade de voltar com o tempo atrás, não acham? Ouvi! Isso significa que você deveria estar fora! Tive que usar o bairro! Sim? As garotas sempre usam essa excusa! A excusa por quê? Para o que você está a dizer! A sua cara está cobrada em desculpa! O alarme me derrubou! Então, derrubou-me daqui, missy! Ou você está escondendo algo? Não é possível! Obrigado, Sr. Madsen! A situação está sob controle! Não há emergência aqui! Deixem a Sra. Caulfield e, por favor, fecham essa alarme! Porque isso é o seu trabalho! Ah, mano! Tipo... What the fuck! Qual é que é o teu problema, meu? Sério? Vem me virras assim desta maneira comigo, meu! Bom, vamos se calhar sair daqui, não? O que é que vocês acham? É melhor, é? Você parece um pouco estressada! Sim! Você está bem? Estou... Estou um pouco preocupada sobre o meu futuro! Estou com as mentiras! Estou com a mentira! Estou fazendo tudo, o que é que você está pensando? Estou sempre a estar em frente comigo, Max! Ou você está fazendo algo errado? Não é isso? Bem, Max? Fale comigo! Uh oh... Esconder a verdade! É de durar o te... Vamos esconder porque ninguém vai estar com nós! Sim, ninguém vai acreditar em nós Eu não acho que os pais vão aprofundar quando eles se encontraram Agora, se desculpe um pouco, Clás Por favor Não, ele não compreende isso em todo Eu talvez tenha apenas acolhado minha aliança no pão Sim, eu poderia me lembrar e dizer-lhe a verdade Será? Não vai funcionar Não vai funcionar, não é? Você parece um pouco estressada Você está bem? Estou apenas um pouco preocupada sobre o meu futuro Estás suportando pinballs, é isso que você está pensando? Estás suportando pinballs Você sempre pode estar em frente comigo, Max Ou você fez algo errado? É isso? Bem, Max, fala-me Vamos acusá-lo, vai dar merda Ok, não dizemos a verdade toda Ok, não dizemos a verdade toda Não dizemos a verdade toda O senhor Prescott, parece que é de uma família que mais desenvolvedora E uma das pessoas que mais honra Então, é difícil para mim ver ele Para ver ele Um arma de garoto em uma garota Então, o que aconteceu depois? Então, ele saiu Eu saiu aqui, perguntando o que fazer Você vai cair ele? Isso é um... Um arma de garoto Eu vou olhar para o assunto pessoalmente Obrigado por trazer a atenção É isso? Depois do que eu disse? Nós vamos continuar a discussão Mais tarde, na oficina Por favor, vá fora Com o resto da aula agora, Miss Caulfield Claro que o drone acadêmico não vai fazer nada Desde que a família Prescott Adivinha Blackwell agora Não sei Posso me arrepender e mudar a minha história? Fica assim Vai dar barracas és Porque estamos a fazer uma acusação E a família dele é a família do Arjan Vai fazer toda a diferença Eu acho que ele nos vai enfrentar, mas ok Eu não sei se terá sido a melhor Só que o problema é que ficamos sempre na dúvida Qual é que vai ser a nossa melhor resposta Tipo, por um lado mentíamos Eu não ia acreditar, achava que nós tínhamos feito bosco E perder a nossa, digamos A nossa bolsa né? Ahm Não sei lá Com Nathan Prescott, por favor venha à frente da oficina Obrigada F***, vai dar merda isto Bom Senhora Grant Está tudo bem, senhora Grant Oi, senhora Grant Desculpe-me, Max Eu sei que todo mundo gosta de ser pedido a pedir uma petição Mas você vai fazer a senhora Grant um favor e me ouvir? Ok Por que não? Claro, eu sempre tenho tempo para você Qual é a petição? Eu não concordo nisso Eu não concordo nisso Ok Blackwell é tão antiga assim, você está bastante Os nativo americanos Os nativos americanos? As tribos que estavam aqui primeiro Quem acreditavam os assinadores As duas culturas encontram uma simbiosidade e cresceram Agora, antes de lhe assinar trabalho com esta leitura Com certeza Vamos assinar a petição para manter o nosso campus de voltar para 1984 Com certeza Vamos assinar as exigências Absolutamente Eu não me importo a segurança Mas não a pura segurança Eu sabia que você era o meu favorito Luciano de Blackwell por uma boa razão Bom, está feito Vamos dar o Get Fuck Out The Keys Esta ação terá consequências Ui, o que é isto? Warren Espera aí, tenho que estudar E o gajo de tecla até estudo Foi mal Estou na correria de intenso Encontro você no estacionamento A minha câmera está pronta até mais, espero eu Ok Vamos ter que ir ao estacionamento É isso? Ai ai, eu vou assentando tudo o que eu faço É isso? Ok, conhecemos o diretor Por favor A Max A Kate Victoria O David O Nathan Temos aqui mais alguns personagens Ok E de que forma é que eu vou fazer isso? O dormitório supostamente Há de ser para aqui, não é? Olha este Como um drone, Zez Sério? Então, Ivan Estás a curtir com o drone então, é isso? Bem pequeno Olha, estou no sítio certo Dormitórios Ok Ir para os dormitórios Ter com aquele indivíduo Dormitório Ah Temos que ir para a minha sala e retornar o flash drive de Warren Ok Tenho algo para lhe dar Então, Alyssa O que é que tu estás a ler? Oi, Max O que é que tu estás a ler? O que é que tu estás a ler? Amo hoje ou morre para sempre Amo hoje ou morro para sempre Não nem dizer nada É o melhor É o melhor O que é que tu estás a ler? O que é que tu estás a ler? O que é que tu estás a ler? O que é que não? O que é que tu estás a ler? P statutei dá para a sua espina preta Oh meu de Deus Como é que eu vou resolver isto? Muito original. Não se preocupe, Max. Vou colocar um filtro vintage na hora de postar tudo sobre as mídias sociais. Agora, por que não vá f*** a sua selfie? Oh sim, Victoria. F*** a sua f***. O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou passar por ela? Escada? Eu não quero brincar com essa ladeira e perdoar o pobre Samuel. Eu só quero tirar a Victoria fora do caminho. Como é que tu o faz de fazer isso? Consegue explicar a gente, não? Ok, agora onde exatamente está a válvula de sprinkler? Ok, agora onde exatamente está a válvula de sprinkler? Bom, amiguinhos, vamos ter que arranjar uma forma aqui de ultrapassar isto. De que forma não faço p*** ideia. Talvez ali à frente? Aqui? Ok. Oh meu Deus, não. Estou a pensar o mesmo que eu. Já me lembro disto. Olhar. Esta válvula de sprinkler parece fácil de usar. Aham. Esta válvula de sprinkler parece fácil de usar. Ok, e então? Tipo, mas não dá para usar. Só dá para olhar. Não é? Perceberam a mecânica dos jogos. Acho que eu também não percebo muito bem a mecânica do jogo. Estás sempre sozinha, tu pá. Ok. Mas como é que vais fazer isso? Vais voltar ali para trás para quê? Consegues clicar à gente não? Mas ele está a subir. Ok. Ok, vamos ver se isto funciona. Sim. E a tal válvula que serve por aqui? Podia fazer uma alteração qualquer aqui, usar. Que diabos? Estás brincando? Olhe isto. Tranquilo, Victoria. É apenas água. Sim. Água no meu cashmere. Sabe-te quanto esta f*** de roupa custa? Você é... Legal. Eu nem posso até relaxar nos passos. Uh oh. Uh oh. Isto vai dar barraca, não vai Zés? Isto vai dar barraca mesmo em cima dela. Não de forma. Não de forma. Estás ok, Victoria? Oh, Sam, eu me desculpe. O pão não é bom para a pele. Não. Desculpe. 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 Vamos pegar algumas toalhas. Vamos voltar. Então, mova-te-te antes que eu caí. Está funcionando. Agora o que é que vais fazer? Vais-te rir um bocado? Se calhar tiras uma fotografia. O que é que tu aches? Para te vingares, não? Se eu bem me lembro dava para fazer isso, ou não? Oh, dude. Hey, Victoria. O que queres, Max? Confortar caçoares, és? Não. Não diga uma palavra, Max. Oh, espera. Pegue essa pose. Está bem. E não tem filtro necessário antes de postar isto. Já, já. Já tem filtro suficiente, não é? Por ti isto ou não? Não. Eu tive um dia desculpado e vou para a minha sala. Você faz isso? Eu sei onde você vive. E assim faz o Nathan. Talvez eu não tivesse feito isso. Agora eu tenho que... Não devia o quê, Zé? Como é que não devia? Como é que ela ia sair da frente, Zé? Bem feito, meu. Bom, supostamente nós temos que ir buscar aqui uma pen, é isso? Hum. Red Room. Taylor is a slave. Victoria is going to be pissed, we took so long. Ai, as és, elas... Stomp... Stomp em Bigfoots. Casa de banho. Showers. And then... Will Bang and Jesus. Quarto da Max. Isto é o quê? Não dá para entrar? Oh, Victoria. Dê-me um f****** break. Ah, Gandy. Be the change you wish to see. Gandy. Bom, vamos até o nosso quarto. Vamos entrar e terminar provavelmente lá o nosso segundo episódio de hoje. Amiguinhos, temos uma pena para vir aqui buscar e para entregar a Warren. Homem, sweet home. O meu favorito cocoon. O meu favorito cocoon. Posso tocar... Olhar gaveta... Abrir... Posso fazer uma série de coisas. É difícil acreditar que eu estou 18 agora. Estou feliz que meus pais permitiram o meu hábito de foto para o adolescente. Feliz aniversário, Maxime. Nunca esqueceremos do dia em que você nasceu e do seu primeiro sorriso. Foi amor à primeira vista. Dá sorte. Que mãe? Feliz aniversário. Talvez fazemos anos hoje. É isso? Ah, não. Isto foi no dia 21 de setembro. É a minha data de anos. Ela me mandou que foi agora. Max. O seu diretor me enviou um e-mail dizendo algumas coisas sobre o aluno de honra de Michael. É verdade? Ele disse que isso é uma falsa acusação grave e que está preocupado por você contar tais histórias. Me liga o quanto antes para que possamos falar sobre isso. Come on, Zé. Tinha que estar a barraca esta bosta, não é? Tinha que estar a barraca, não é, Zés? Bá. Zézocas, vamos ficar por aqui. Continuamos no próximo episódio com esta aventura de Max, que supostamente tem poderes com ela, mas ela não sabe bem que tipo de poderes é que são estes. Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio de Life is Strange. Até ter GTA OK para trazer, vou tentar trazer sempre dois vídeos de Life is Strange, dois vídeos de Beyond the Souls. Duas séries magníficas que tu podes seguir. E olha que Beyond the Souls está com uma história princeless, cheinha de ação. Amiguinhos, likezão antes de sair embora e vemo-nos por aí no canal, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui, obrigado.